Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Maravilhoso, és-me aqui para te adorar, e que tu mereces glória, honra e louvor. Senhor és a minha fortaleza, Senhor és a minha riqueza, Senhor és a minha proteção, Senhor és a minha salvação real. Senhor és a minha fortaleza, és a minha riqueza, Senhor és a minha proteção, és a minha salvação. Por isso eu canto sempre, és o meu escudo, tu és a minha vida, Senhor eu te amo muito. Por isso eu canto sempre, és o meu escudo, tu és a minha vida, Senhor eu te amo muito. Senhor eu te amo muito, Senhor eu te amo muito. Senhor eu te amo muito, Senhor eu te amo muito. Senhor eu te amo muito, Senhor eu te amo muito. Meu Deus, meu Pai Celestial, eu te amo muito, porque tu és o Deus Todo-Poderoso, Aquele que me criou, que me cuida até o dia de hoje, Gozana. Oh, 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 meu irmão, você dormiu e acordou, tudo isso é graças a Deus. Senhor eu te amo muito, meu Pai Celestial, você dormiu e acordou, tudo isso é graças a Deus. Senhor eu te amo muito, meu Pai Celestial, eu te amo muito. Senhor eu te amo muito, meu Pai Celestial, eu te amo muito. Senhor eu te amo muito, meu Pai Celestial, eu te amo muito, Senhor eu te amo muito. Senhor eu te amo muito, Senhor eu te amo muito. Senhor, eu te amo muito Senhor, eu te amo muito Senhor, eu te amo muito Minha vida Jesus, eu te amo muito Te amo muito, te amo muito, minha vida Te amo muito, senhor Te amo muito, Maranata Te amo muito, senhor Te amo muito, eu amo Te amo muito, eu te amo muito, oh Te amo muito, oh Te amo muito, eu te amo muito Te amo muito A minha vida A minha vida